Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no coração da Avenida Paulista, no Parque Trianon, um lugar lindo aqui, cercado, de natureza, para realizar uma TV Saúde Quanto, onde eu vou responder perguntas pessoalmente para os meus alunos. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber o Frederico para responder a uma pergunta muito especial que ele formulou para mim. Olá professor, muito obrigado pelos seus conhecimentos, pelas suas aulas. É incrível como para muitas pessoas você é um maestro, alguém que ensina muitas coisas boas e para mim não só isso, mas uma grande inspiração para a minha vida, para o meu trabalho. E o que eu tenho, a minha dúvida, o meu questionamento que eu queria fazer para o senhor é o seguinte Qual a importância da gratidão para você conseguir dar o salto quântico que você espera daquilo que você deseja? Frederico, a sua pergunta é realmente muito interessante, essa questão da gratidão é uma área que eu venho estudando, venho pesquisando bastante, venho aplicando na minha própria vida e venho recomendando também aos meus alunos, nas minhas palestras que eu considero algo assim que faz uma diferença brutal e decisiva nas nossas vidas. Eu não sei se você conhece alguma pessoa que tem o hábito de simplesmente viver reclamando da vida. Algumas. Algumas, né? Algumas, né? Então, é muito comum... Exatamente. É muito comum que quando a gente está nessa frequência da reclamação, da queixa ou da vitimização a gente termina reforçando aquele padrão que a gente está se queixando, está se vitimizando. Isso eu estou falando também da minha própria experiência, eu fui criado numa cultura de muita reclamação, de muita queixa. A nossa cultura é muito voltada para isso, ou seja, a gente está sempre buscando algum culpado na nossa vida se as coisas não estão andando bem de alguma forma, né? Nós não temos uma cultura, uma educação no sentido de dizer, observe como você está no momento que as coisas estão acontecendo, observe os seus pensamentos dominantes, suas crenças dominantes, como você está se sentindo, né? A gente não tem uma vinculação do nosso estado interior com a realidade que está se expressando fora da gente, né? No entanto, hoje a gente tem um manancial de conhecimentos científicos, né? que é capaz de monitorar cada pensamento, cada área do seu cérebro que está sendo afetada por um pensamento seu. Então, é possível você fazer um processo de ressonância, né? Onde você pensa e ali os neurônios disparam no seu cérebro e aí é possível identificar que área você está ativando, entendeu? Então, quando a gente está exatamente vibrando no estado da gratidão, a gente está ativando áreas do cérebro associadas exatamente ao bem-estar, a capacidade de solucionar, a capacidade de gerar empatia com as pessoas, de encontrar soluções em situações difíceis, né? Então, é muito bom a gente ter esse conhecimento científico porque quando nós estamos, quando nós trabalhamos no dia a dia, treinamos o nosso cérebro, isso eu já fiz experiências comigo mesmo, por exemplo, você tira, vou passar um exercício para você e para as pessoas que estão nos assistindo, escolhe 50 coisas para agradecer, 50, 50 coisas, né? Não é para você fazer agora não que vai demorar um pouquinho, você vai fazer, chega em casa, você vai sentar e você vai agradecer 50 coisas, mas você não agradece só coisas boas não, você agradece aquelas situações difíceis que você viveu e você percebe que quando você superou aquilo, a sua vida mudou, entende? Então procura ver as situações que você já superou na sua vida, as dificuldades que você já viveu e começa a agradecer por essas dificuldades que você viveu, porque sem elas você não é a pessoa que você é hoje, você não seria a pessoa que você é hoje e começa a fazer uma sequência de agradecimento, 50 coisas e aí você vai perceber que à medida que você vai agradecendo, eu peço às pessoas que estejam vendo o vídeo que faça isso também, que à medida que você vai agradecendo e aí você agradece o oxigênio que as árvores estão produzindo para a gente agora, o sol que está nutrindo as árvores e que nutre o nosso corpo também, então tem muita coisa para a gente agradecer, a lua, a beleza das coisas, o canto dos passos, os sabiás estão aqui cantando, enfim, a água que você bebe, o alimento, é simplesmente você chega em sua casa, liga uma torneira, tem lá uma água na torneira, mas como é que essa água chegou na torneira? Tem muita gente trabalhando para que essa água esteja na torneira, já pensou sobre isso? Não. Então tem coisa, acendeu a luz, mas tem luz na sua casa, sim, mas por que essa luz está na sua casa? Então começa a agradecer a roupa que a gente está vestindo, como é que esse blazer que eu estou aqui, quem foi que trabalhou nele, teve o algodão, teve o solo que produziu o algodão, então tem muitas coisas, quando a gente começa a agradecer e qualificar as coisas boas que tem nas nossas vidas, você pode até, se você quiser, até atribuir valores a elas, se você quiser, você pode atribuir valores. Você tem filhos, não? Não, ainda não tem. Não, não tem filhos. Então tem namorada, tem esposa? Sim, sim. Então pronto, atribui um valor à sua relação, atribui um valor aos seus pais, ao seu conhecimento, você que é um filósofo, uma pessoa apaixonada pelo que faz, ou seja, a sua capacidade de estar buscando se tornar uma pessoa melhor, valoriza isso e agradece. Então daqui a pouco você vai começar a ver que na sua vida tem muita coisa boa acontecendo, entendeu? Muita coisa boa acontecendo. Só que a gente está numa cultura de estar olhando, as pessoas estão viciadas em ficar vendo televisão, vendo notícia ruim, ouvindo coisa ruim, falando, fofocando, criando intriga, entendeu? E aí se envenenando, porque toda essa química da negatividade, ela vai exatamente gerando vícios emocionais. Já pega outros lados do cérebro, né? E vai ativando esses lados do cérebro, vai reforçando isso aí, e aí o que acontece? Você vai terminando atraindo pessoas também que estão nesse campo da negatividade, como se o mundo fosse só assim, entendeu? E você vai começar a encontrar pessoas. À medida que a gente vai entrando no campo da gratidão, a gente vai fortalecendo essas conexões neurais no cérebro, a gente vai emitindo uma onda eletromagnética, ou seja, um sinal, a partir do nosso cérebro, que emite um sinal elétrico, nosso sentimento, um sinal magnético, a gente vai estar emitindo um sinal que vai também estar encontrando pessoas compatíveis com aquela vibração. Então você vai começar a encontrar pessoas que simplesmente não estão reclamando de nada. Ou seja, por que reclamar? Se a gente pode aprender com o desafio? Recentemente eu dei até uma entrevista, a pessoa me perguntou, mas é possível ser otimista sempre? Eu digo que sim, é possível ser otimista com tudo, mesmo com as coisas ruins. Porque se você desenvolve o sentimento de gratidão, você vai passar a ser otimista sempre com tudo. Aconteceu um desastre, aconteceu uma doença, o que é que eu tenho que aprender com isso? Tem alguma coisa que eu preciso melhorar? Tem um aprendizado por trás da doença, do acidente, não tem nada gratuito nesse universo. Então quando a gente passa a olhar as coisas por esse ângulo, a gente só tem a agradecer a tudo. E no momento que a gente agradece a tudo, a gente cria um outro campo. Energeticamente a gente muda, quimicamente a gente muda, o nosso sistema imunológico fica mais forte, o nosso sistema endócrino fica mais forte, o sistema nervoso fica veloz, nosso coração trabalha melhor. Ou seja, você abre o caminho para o salto quântico. Ou seja, que é a mudança de percepção onde você diz, olha, está tudo bem, mesmo que o mundo está desabando, o mundo está em guerra, mas está tudo bem, está ok, eu estou fazendo o meu melhor, estou aqui dando a minha contribuição. Ou seja, o importante é você focar em você, entende? E quando a gente foca na gente, não no que está acontecendo fora, a gente deixa de sofrer também com as dores do mundo, entendeu? Porque todo mundo está vivendo na medida certa do que precisa para evoluir. Quando a gente tem essa clareza, a gente vai dizer, olha, eu estou vivendo, estou fazendo aqui a minha parte, estou fazendo o meu melhor e estou criando as melhores condições para que as coisas aconteçam. Estou satisfeito, estou grato com isso aqui. Mesmo quando acontece um problema, está tudo bem, né? E aí, com isso, a sua motivação, a sua vibração perante a vida, aí você vai perceber que você vai começar também a encontrar pessoas que estão nessa vibração. Você vai encontrar livros, você vai chegar numa livraria e de repente vai encontrar um livro que está falando sobre isso aí. Porque às vezes nós não encontramos pessoas conhecidas, mas entram numa livraria. Acontece muito isso comigo, né? De chegar numa livraria e de repente encontram um livro que ninguém me falou, mas tem algo ali que eu estou naquela frequência, entendeu? Que vai reforçar aquilo que eu estou buscando. Aí abram uma revista, ou encontram uma pessoa, ou podem ligar a TV em um outro canal que não seja de notícias ruins e tem um recado ali para você, entende? Ou sei lá. As notícias, as coisas vão começar a acontecer, que são as chamadas sincronicidades. Então a gratidão eu considero assim, digamos, uma base para que a gente possa dar, para acelerar o processo do salto quântico, é colocar a gratidão na vida, para que a gente possa encarar todas as situações de forma positiva. Agradecer por todas elas, porque a gente vive num universo que é nosso amigo. Não tem aqui, não tem o universo tramando contra você. O universo vai lhe acordar quando você precisar acordar. Se você estiver precisando de um saculejo, de uma balançada, você vai ter. Mas isso, você pode acreditar que isso vai, se você olhar com clareza, você vai ver que você estava precisando dessa balançada aí, ok? Muito obrigado, professor. Incríveis esses conhecimentos. A filosofia é muito pensamento e quando você fala, essas dicas são coisas práticas e coisas para fazer no dia a dia e são muito valiosas para mim. Então eu agradeço de coração esses conhecimentos que você nos transmite. É isso aí, gente. O desafio também está sendo lançado para você. Escolha 50 coisas para você agradecer no seu dia e não só as coisas boas. No seu dia não, na sua vida. Escolha também aqueles desafios bem profundos. Certamente, se você colocar a gratidão na sua vida, você vai sentir que a sua vida vai mudar. E depois você deixa aí o seu comentário, deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo e aguarde que na próxima semana teremos mais uma TV Saúde Quanto, respondendo perguntas muito especiais dos meus alunos. Um grande abraço e até a próxima. E aí Se inscreva. Se inscreva.